No céu, as nuvens mais escuras são um sinal de esperança. Será que agora ela, a tão esperada chuva, vem? Não vai. Talvez amanhã, né? Então eu acho que durante a madrugada, quem sabe, né? É, parece que até São Pedro aproveitou a temporada de festas e saiu de férias, mesmo depois de tanta greve. Enquanto isso, os termômetros continuam subindo e os números são sentidos na pele pelos mocoquenses. A gente olha pra cima assim e fala, não vai chover não. Complicado demais pra dormir com esse calor, né? É difícil. Em lugares como este, que possui uma certa vegetação, o clima chega a ser até mais ameno. Bem diferente daqui de dentro da cidade, onde a temperatura é conhecida como um mormaço. Mas isso tem uma explicação lógica. Quanto mais urbanizado, maior o calor. É que o asfalto e o concreto absorvem a radiação solar e converte em ondas quentes, que se dissipam principalmente à noite. Está aí o motivo da insônia de muita gente. Com esse calorzão que está, você nem consegue dormir direito, você acaba não se alimentando direito e nem trabalhando direito, né? Você não consegue raciocinar direito. Realmente é difícil, viu? Não tem aquela vontade, né, que normalmente a gente tem. O calor é complicado e está muito calor, né? E a disposição da gente não é a mesma. É isso que é complicado. Dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar, a sensação é sempre a mesma. Apesar do calor estar, assim, bem maior do que os outros anos, mas já era previsto isso. Olha, muita água. Você tem que tomar água toda hora, o dia inteiro. E realmente, eu como tenho, assim, a pressão um pouco mais baixa, e no calor ela costuma cair mais. Então dá moleza, dá sono. Então é água gelada no rosto, é água gelada na nuca, e tomar bastante água o tempo inteiro. Luiz Ribeiro não reclama. Entretanto, trabalha o dia todo assim, debaixo do ventilador. E ligado, é claro. Realmente tem sido complicado, assim, de modo geral, né? Eu vejo por mim aqui, porque eu trabalho dentro de um prédio, e aqui a gente tem um ventilador, né? E a gente não passa tão apuro. Então a gente fica imaginando essas pessoas que trabalham na roça, um pedreiro, um servente pedreiro, né? Que não tem escolha, né? Que não tem escolha. Então a gente fica aqui pensando nisso, né? Porque pra gente que tá protegido na sombra, tá difícil, imagina pra eles que tá aí na lua, né, recebendo sol, né, direto no corpo. E até as crianças, que adoram o sol, sentem as consequências da estação. O pequeno Raul Kennedy, de nove anos, nem conseguia tomar o sorvete sossegado. O motivo? Por causa do calor. Por quê? O calor se atrapalhou, porque eu descei até um sorvete. Olha só. E como é que você tá sentindo esse calor aí? Tá difícil? Muito. Você gosta ou não do calor? Mais ou menos. Por que você não gosta do calor? Ah, eu quero descer um sorvete. Não tem jeito de fazer quase nada. É. Brincar na rua com esse sol quente tem como? Mas atrapalha um pouco correr, mas dá. Por que que atrapalha correr? Porque você soa muito e aí se coloca o chinelo. Pois é, Raul, está mesmo difícil de suportar o clima. Afinal, são 37 graus com a sensação térmica de 42. Difícil de acreditar? Nem um pouco. Dá só uma olhada na pontuação do termômetro. Uma temperatura até então pouco comum no dia a dia do Mocoquense, porém que nos últimos anos se tornou presente no cotidiano. A questão é, a que se deve este resultado? Será que alguém sabe responder isso? Bom, os ambientalistas têm uma dedução. Eu como sou ambientalista, a gente mexe assim com muda de árvore, doa árvore. Eu acho que há falta de árvore. Você vê a cidade, o centro da cidade, não tem árvore nas calçadas. É difícil você achar uma árvore. A árvore que tem é disputada a sombra dela. Ninguém quer uma árvore na sua calçada, mas quando tem na calçada do vizinho, carro colocam ali, gente fica ali embaixo daquela árvore. Por quê? A sombra da árvore é muito fresca. Então, eu acho que a maioria do calor de Mocoquense, calorzão, que é um forno, você vê, aqui não é tão quente. Faz uma diferença grande da cidade para cá. Por quê? Porque aqui tem muita árvore, é muito arborizado. E a cidade não. O centro não tem árvore. A população do Brasil tem que se preocupar mais com isso aí. Porque o pessoal de fora do Brasil se preocupa mais com o plantio de árvores, essas coisas, do que o brasileiro. Se cada brasileiro plantasse uma árvore, melhoraria muito essa situação. Voltaria o que era antigamente, né? Porque tem que reverter de qualquer jeito, senão não tem como a gente aguentar. Para esta terça-feira, a previsão do tempo foi sol com nuvens no período da manhã e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Mas já se passavam das 17 horas e nada de chover. O jeito é esperar. O jeito é esperar.